Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação Denise Pupato e Márcia Correia. Amigo, ouvinte, o programa Evangelho e Vida de hoje vai abordar o tema Atitudes diante do sofrimento. Esse estudo está baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo seis, no item seis, o Cristo Consolador, que através das instruções dos Espíritos nos traz a mensagem do Espírito de verdade. Kardec, em obras póstumas, busca entender quem é esse amigo espiritual, quem é esse companheiro que traz proteção e orientação? Em uma das perguntas ele diz, meu Espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te o que me teres vindo visitar. Consentirás em dizer-me quem és? E o amigo espiritual responde, para ti chamar-me-ei à verdade. E todos os meses aqui, durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. E Kardec, na sua curiosidade de pesquisador, torna a fazer a pergunta de outra maneira. Terás animado na Terra alguma personagem conhecida? E o Espírito torna a dizer, já te disse que para ti sou a verdade. Isto, para ti, quer dizer descrição. Nada mais saberás a respeito. Esse Espírito de verdade orientou Kardec durante todo o seu apostolado. E é esse Espírito que vai nos trazer a reflexão do estudo de hoje. Comentar para nós essa orientação de proteção nos momentos difíceis. E logo no item 6, começa assim. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Vamos pensar um pouquinho sobre logo esse primeiro parágrafo. O que seria elevar sua resignação ao nível de suas provas? Será que nós, que abraçamos a doutrina espírita, entendemos a definição de resignação? Compreendemos que resignação é uma aceitação sem acomodação? Entendemos a necessidade da dor como aprendizado, porque sofrimento faz parte de um planeta de provas e expiações. Aliás, o sofrimento está ao nosso redor, nas mais diversas famílias, nas mais diversas diferentes classes sociais. Agora, como lidamos com ele? Como compreendemos que atitudes temos em relação ao momento da dor que bate à nossa porta? Passamos ao motivo de reclamação? Temos a percepção de injustiça? Ou estamos usando tudo aquilo que estamos amealhando na doutrina espírita como conhecimento para lidar com esses momentos? Porque a doutrina que nos consola, a doutrina que nos orienta, vem com o entendimento do sofrimento, não como muitos, de uma forma reducionista, aplicam na ideia de karma, de apenas pagar um passado delituoso. A doutrina nos convida a entender sofrimento como algo, muitas das vezes inerente à nossa necessidade, sim, mas sempre com um objetivo de aprendizado, com um objetivo de conhecimento e crescimento. Nenhum de nós encarna para dar errado, nenhum de nós encarna com a finalidade necessidade de passar um sofrimento apenas como uma necessidade de pagamento. Mas todos nós, como espíritos imortais, a caminho da luz, encarnamos com um propósito de crescimento e de aprendizado. Estamos usando este entendimento da doutrina a nosso favor, quando encaramos os obstáculos e as necessidades do dia a dia, o que temos feito com o aprendizado da doutrina espírita em nossas vidas. Porque, sem dúvida nenhuma, na atual condição do planeta ao qual estamos encarnados, vivenciamos muitos momentos difíceis, momentos que muitas vezes torna a nossa caminhada mais demorada, muitas das vezes mais lenta. Agora, a forma como estamos lidando com tudo isso, sem dúvida, faz uma grande diferença. Continuando no item 6, o Espírito de Verdade nos diz, obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Amigos, vejam que parágrafo motivador e, ao mesmo tempo, acolhedor. Quando o Espírito de Verdade nos convida a recomeçar no dia seguinte o afanoso labor da véspera, é um convite a levantarmos, sacudirmos a poeira e seguirmos em frente, mesmo diante dos momentos mais difíceis. Ao mesmo tempo, ele nos diz que as nossas mãos estão manipulando, burilando, oferecendo o pão terrestre, ou seja, o crescimento, o trabalho que se faz necessário a nossa vida material, mas as nossas almas, ah, essas não estão esquecidas. E ele diz, eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Ou seja, ele vem trabalhando as nossas pétalas, as nossas flores de desenvolvimento, com certeza limpando as nossas ervas daninhas da nossa dificuldade. Isso é uma mensagem de consolo, mas não é uma mensagem de consolo e de aceitação pela acomodação. Ele diz que a parte que nos cabe, ou seja, aquilo que é nosso, de acordo com a nossa necessidade no momento, isso sim cabe a nós. Agora, a tudo aquilo que depende do amparo e do acolhimento do plano espiritual, isso é feito por eles e de forma ininterrupta. Estão sempre ao nosso lado, estão sempre nos orientando. Agora, a nossa captação de ajuda depende do nosso movimento, da nossa sintonia, do nosso entendimento. Que atitudes temos tomado diante dessas situações? Porque atitude é uma palavra que requer ação, postura. Que temos feito, que atitudes temos tomado diante do sofrimento e dos obstáculos que batem à nossa porta. E ele continua nos dizendo no item 6, Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos, são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Estamos apresentando Evangelho e Vida Vejam bem que interessante. Carregam os seus fardos e assistem os seus irmãos. A doutrina espírita diz que o nosso crescimento está condicionado ao nosso melhoramento e ao melhoramento que oferecemos a quem está na caminhada conosco. Um dos pressupostos da doutrina espírita, que nos diz que fora da caridade não há salvação, é um convite o tempo todo a estarmos trabalhando na proposta do outro também. Não há crescimento individual sem crescimento, sem ajuda coletiva. Doutor Bezerra de Menezes, quando convidado a passar de patamar espiritual pelas suas conquistas, pelas suas lutas, por tudo aquilo que amealhou, ele mesmo diz que gostaria de ter a permissão de assim continuar na tarefa, junto aos companheiros da terra do cruzeiro, oferecendo auxílio enquanto houvessem sofredores. Essa é a consciência de quem, por atributo próprio, sem dúvida nenhuma, por conquista da sua própria elevação, compreende que não há ganho, não há crescimento, não há conquista, quando essa conquista é solitária. E por isso ele diz que precisa e solicita a continuar no auxílio. É compreender a mensagem do Cristo. E nós? Estamos sentados olhando para a nossa dor? Ou estamos, apesar da nossa dor, auxiliando os menos afortunados? Esse é o convite que o Espírito de Verdade nos diz. Deus, bem amados meus, instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Em um momento aqui está sendo dito que vamos dizer que a dor é uma delícia, que como ficamos felizes em sofrer, de forma alguma. Agora, não há dor que não seja necessária e que não pertença a quem a está sofrendo. Não há dor no endereço errado. E por outro lado, também as provações, aqui trazidas com esse nome, elas todas, sem exceção, têm sempre um objetivo. Muitos de nós, inclusive, buscamos provações por aflições atuais, pelas aflições que estamos imersos no mundo ainda de muitas necessidades materiais. São as causas atuais das nossas aflições. Muitas das nossas dores de hoje são resultado das escolhas que estamos fazendo com o nosso tempo, com aqueles que convivemos, com as tarefas que abraçamos. Muitos de nós estamos, como diz Haroldo Dutra numa palestra, muitos de nós estamos andando distraídos como espíritos, não entendendo ainda a verdadeira necessidade e o verdadeiro que é o objetivo de estarmos aqui encarnados. Ainda vivemos no dia a dia atrás daquilo que é do imediatismo, que cumpre as necessidades apenas de um plano material, esquecendo que somos espíritos numa vida corpórea. Esta vida corpórea transitória, esse corpo que habitamos não é definitivo. Ainda as suas deficiências, ainda as suas imperfeições, fazem parte de um planeta que está de acordo com essa necessidade. Agora, a nossa postura, a nossa ação, ou seja, a nossa atitude, vai fazer toda a diferença, onde quer que estejamos e não importa a prova, sem desconsiderarmos as provas difíceis que, sem dúvida nenhuma, temos que enfrentar, a nossa posição em relação ao mundo, precisa de uma positividade no olhar. Estamos reclamando a falta, estamos nos revoltando com aquilo que ainda não possuímos, ou conseguimos entrar num estado de gratidão pelas nossas conquistas. Essa postura no mundo nos leva a observar aquilo que tem ao nosso redor, a natureza abundante, os dias especificamente bonitos, a saúde que muitos de nós temos, física, a saúde orgânica, a saúde mental, o alimento na mesa, temos uma postura de gratidão por cada detalhe que recebemos, que conquistamos, que trabalhamos, que lutamos, ou passamos o tempo todo observando aquilo que ainda não é nosso, inclusive nas nossas conquistas como espíritos. Quantos de nós nos comparamos em muitos momentos, nos lastimando por não termos ainda a conquista espiritual do palestrante A, do companheiro B, também são estados de reclamação. E o Espírito de verdade, nesse item 6, ele inicia e termina com frases de consolo, mostrando-nos a presença constante em nossas vidas desse auxílio. No último, no finalzinho do último parágrafo, ele inclusive diz, estou convosco e meu apóstolo vos instrui, bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Esse último parágrafo, essa última expressão, mostra o objetivo no nosso processo de desenvolvimento. seremos nós, os nossos próprios buriladores, seremos nós, quando ele diz, artífices da vossa imortalidade, é como se nós recebêssemos o bastão da responsabilidade sobre as nossas escolhas, sobre as nossas atitudes, as nossas posturas, o que temos feito para transformar os nossos momentos num processo de compreensão, de aceitação, de empenho na melhoria, sem dúvida nenhuma, olhando para aquilo que precisa modificar, melhorar, mas agradecendo as conquistas já realizadas, isso são atitudes, todas essas são atitudes, atitudes que dependem, sem dúvida alguma, da nossa paciência, da nossa resistência, mas de criarmos o hábito de olhar para as coisas sobre uma nova ótica. A doutrina dos espíritos é uma doutrina que nos convida a uma nova ótica. E é esse convite que nos faz pensar que atitudes, que atitudes devemos tomar diante dos momentos difíceis do nosso dia a dia. Pois, dependendo da atitude, sem dúvida nenhuma, vamos passar por esses momentos de uma forma mais leve, menos sofrida ou de uma forma muito mais doída. dependendo do nosso movimento, e é esse movimento que precisamos aprender a fazer de uma maneira mais positivada, menos angustiados e mais confiantes, pois como diz o Espírito de verdade, Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Muita paz, companheiros. E quem é esse apóstolo que nos instrui? Nosso querido Kardec compila de forma maravilhosa, através desses livros da codificação, uma série de diretrizes para nossas atitudes do dia a dia. E é com essa diretriz, a diretriz do Evangelho, que queremos compreender, aceitar, nos resignarmos diante dos sofrimentos. No livro Renovando Atitudes, ditado por Ramed a Francisco do Espírito Santo Neto, temos um parágrafo que diz exatamente o que seriam essas atitudes. E diz o seguinte, o Evangelho, a luz da obra de Kardec, retém um enorme manancial para edificarmos nossos valores morais na renovação de nossas atitudes e para redescobrirmos nossas verdadeiras potencialidades que herdamos da paternidade divina. As armadilhas do ego, as presunções da ilusão, as dependências e inseguranças, as falsas vocações ou as reais tendências podem ser identificadas com clareza se examinarmos com atenção nossos limites, fazendo auto-observação da vida em nós e fora de nós mesmos. Olha que mensagem, queridos amigos, motivadora, inspiradora, nos trazendo exatamente aquilo que o Evangelho tem feito diariamente em nossas vidas. Através daquilo que chamamos de Evangelho-terapia, diariamente podemos receber esses bálsamos de sustentação, é isso que o Espírito de verdade vem nos colocar nesse item, essa companhia diária, esse amparo e tudo aquilo que precisamos, não para deixarmos de viver as nossas provas e necessidades, mas para nos sentirmos em colo, literalmente amparados. Muita paz, queridos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.